O coronavírus chegou no Brasil e junto com ele veio uma crise econômica e financeira enorme que afetou muitos trabalhadores, principalmente os trabalhadores autônomos, assim como eu e muitos de vocês que estão assistindo aí. Pra quem não sabe, a maioria dos canais pequenos aqui do YouTube não ganham o suficiente assim com anúncios pra se manterem financeiramente. Então, além de produzir vídeos aqui pro meu canal, eu tinha um outro trabalho que era o que me fazia de fato colocar comida na mesa, que era como motorista de aplicativos. Com essa história toda de coronavírus, as coisas tanto na Uber quanto na 99 foram gradualmente piorando pra mim. Começou com a insegurança em relação à minha saúde e dos meus passageiros, principalmente porque eu pegava muitas corridas em aeroportos aqui em São Paulo. E muitos desses passageiros que eu pegava nos aeroportos vinham do exterior. Depois as corridas foram diminuindo. Eu cheguei a ficar umas vezes, aproximadamente 30 minutos esperando uma corrida até conseguir. Ou outras vezes eu tive que, por exemplo, procurar passageiros, ficar rodando na cidade queimando combustível pra, enfim, conseguir uma corrida. E mesmo assim, muitas vezes não aparecia nada. E aí o governador decretou a quarentena. Depois disso, as corridas despencaram de vez. E claro, eu não quis insistir também pra não colocar a minha vida e a dos meus passageiros em risco. Só que, como vocês sabem, a gente para de trabalhar, mas as contas não param de chegar. Elas continuam batendo na nossa porta. E aí eu tive que pensar em uma outra forma de garantir o meu sustento. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Sobre como você sobreviver em tempos de crise, sendo um trabalhador autônomo. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a prancheta e estudar. E pesquisar quais são os setores que, mesmo em tempo de crise, estavam crescendo. Nessa pesquisa, eu descobri que o principal negócio que não só conseguiu se manter, como também conseguiu aumentar o faturamento, foi o de entregas. Em especial, delivery de comidas, de alimentos. Nisso, eu resolvi chamar um amigo meu que é confeiteiro. E também estava na mesma situação de desemprego, parado em casa, sem trabalhar. E a gente resolveu montar um negócio de produção e venda de ovos de Páscoa. E detalhe, pessoal. Embora no passado eu tenha trabalhado como cozinheiro, eu só trabalhava com pratos de comidas salgadas. Não sabia fazer nada de doce. Eu não tinha experiência nenhuma quando eu comecei isso. Mas trabalhar com confeitaria tem essa vantagem. Se você tiver o mínimo de desenvoltura na cozinha, você vai aprender muita coisa como autodidata. E foi isso que eu fiz. Estudei bastante, trabalhei bastante. E claro, com a ajuda desse meu amigo, em tempo recorde, eu já sabia fazer vários tipos de casca diferentes. E também estava estudando possibilidades de recheios variados para colocar nos ovos de colher. E depois que eu já estava craque nisso, foi a hora de pensar na minha estratégia de vendas. Como nesse momento da crise do coronavírus, não existia a menor possibilidade de eu sair na rua e oferecer o meu produto para as pessoas, eu tive que partir para uma estratégia digital. Foi aí que a gente resolveu produzir os ovos mais bonitos que a gente conseguia para fotografar e postar no Instagram. Até porque, como vocês sabem, a comida a gente não come só com a boca, mas também com o nariz e principalmente com os olhos. A comida que é feia, ela pode ser a comida mais gostosa do mundo, mas o cliente não vai comprar, porque ele pode simplesmente achar que a comida é ruim. Por outro lado, tem comida que tem um gosto horroroso. Ela é ruim demais, mas o cliente acabou comprando porque ela tem uma aparência bonita. Então a gente ficou praticamente um dia inteiro produzindo, fotografando, e a gente acabou até por fazer esse vídeo que está aparecendo aí para vocês para publicar no Stories do nosso Instagram que teve muita interação e muito interesse também. E você não precisa ter uma câmera super profissional ou até mesmo ser o melhor fotógrafo do mundo, não. Chama sua esposa, chama seu marido, seu filho, pede uma ajuda de alguém, pega um celular, não precisa ser o melhor celular também, pessoal. Coloca um fundo branco, uma iluminação que você tem ótimas fotos aí para o seu Instagram. E claro que antes disso, eu fui cotar produtos. Fui nos maiores atacados aqui da minha região, cotar os melhores produtos com os menores custos possíveis. Até mesmo porque eu preciso ter uma margem de lucro justa e não quero enfiar faca em nenhum dos meus clientes, que obviamente devem estar passando pela mesma situação que eu. Aliás, se você for hoje no mercado comprar qualquer ovo de Páscoa, você vai cair para trás com o preço que as grandes marcas estão cobrando. Com a precificação pronta, a gente foi atrás de fazer uma tabela de preços bem legal também. E é por isso que eu indico para vocês o site Canva, que traz um profissionalismo legal e é totalmente gratuito. É só você acessar lá. Vou deixar aqui o link na descrição. Acesse esse link. Lá você vai ter templates magníficos que você pode usar para fazer um cardápio, para gerar um banner ou qualquer outra imagem que você queira. Depois que as fotos, os vídeos e as tabelas de preços já estavam no ar, chegou aí a hora de vender. Eu divulguei muito no WhatsApp, compartilhei com os meus amigos e familiares e pedi, é claro, para eles compartilharem também que isso me ajudaria. Assim como em grupos de Facebook da minha região, aqui no condomínio que eu moro também tem um grupo que a gente se comunica e eu divulguei demais, pessoal. Eu usei tudo que eu tinha de ferramenta para poder impulsionar isso daí, chegar ao máximo de pessoas possíveis. E nessa divulgação, eu informei que eu fazia entregas e também aceitava vários tipos de pagamentos diferentes. E o pessoal gostou tanto que em menos de dois dias eu já consegui quase 50 encomendas. Exatamente, pessoal. Quase 50 encomendas em menos de dois dias. E dessas encomendas, a gente já entregou mais de 10. Mas claro que a gente não está fazendo entrega na cidade inteira, pessoal. A gente só faz entregas aqui na região, cobrando frete, o suficiente para pagar o custo do combustível, sem querer margem ou sem visar margem de lucro nenhuma. Até porque, se o cliente não pode vir até você, você tem que dar um jeito de chegar até ele. E toda entrega que eu faço, é lógico que eu estou seguindo os protocolos para evitar qualquer tipo de contaminação pelo coronavírus. Eu evito ao máximo contato com o cliente. Eu utilizo luvas e levo comigo para cima e para baixo o álcool em gel. Tudo direitinho. E nunca esqueço a minha maquininha do PagSeguro, que tem pagamentos por aproximação, como NFC e QR Code. Assim, o meu cliente não precisa se preocupar em encostar na minha maquininha e contrair o coronavírus. Inclusive, se você quiser adquirir uma maquininha do PagSeguro, eu estou deixando aqui na descrição um link para você pedir a sua com taxa zero em até 10 mil reais em transações. E eu recomendo que você peça uma das moderninhas, não as minizinhas, porque as moderninhas elas têm pagamento por QR Code. E gente, é basicamente assim que eu estou ganhando a vida. E para ser sincero para vocês, eu estou gostando bastante. Eu estou pensando em até depois da Páscoa continuar vendendo algumas coisas nesse segmento de sobremesa ou até migrar para alguma coisa salgada aqui na região. E também estou deixando aqui na descrição o link da minha marca. Se você, por exemplo, é algum morador aqui da região sul de São Paulo, quem sabe você não acaba virando um cliente meu. E pessoal, se eu estou conseguindo me garantir, sendo que eu nunca pensei em fazer isso na minha vida, você também consegue. E não precisa de nenhum super investimento para isso não. De 100 a 300 reais, mais do que você já tem na sua casa de utensílios e outras coisas, você já consegue dar um start legal. Seja produzindo doces, marmitinhas, produtos zero lactose, zero açúcar, enfim, você não precisa ser nenhum expert. Pede ajuda para aquele seu amigo, para sua mãe, qualquer coisa pessoal. Além do que, aqui no YouTube tem conteúdo demais, você pode aprender coisas incríveis. E pede para os seus amigos te ajudarem bastante na divulgação. Tem gente que se diz ser seu amigo, mas só lembra de você quando você está na boa. E não pode ser assim, tem que fechar contigo até mesmo na dificuldade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o joinha que lhe ajuda bastante. Aproveita e se inscreve no canal. Eu desejo a você tudo de bom nesses tempos difíceis. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.